A minha vida é uma montanha russa invertida Passe tanto tempo em baixo que me assusta vir ao de cima O amor é suicídio, evito que isso aconteça Porque a seta do cupido tem na mira a cabeça Dizem que a tua força se mete Quantos gais tens ao lado, mas a sinceridade é um forte A minha só me fez mais fraco, já me cansei de dar apoio A quem comigo falhou Eu dou tudo o que tenho, mas nem tenho tudo o que dou A cada pessoa que me apresente, sim, está a patia crescer Eu temo o que não conheço, por conhecer o que temo ver Raramente perco a cabeça, sigo a expressão, acera a sara O que significa que a raiva origina danos em larga escala Começou diferente, dizem que preciso de tratamento Vocês é que são um repenho, é que preciso de acompanhamento Eu não desisto sem lutar, marco o meu nome no tempo E quando a morte me abraçar, deixo-me a vida em testamento A calma me caracteriza e neutraliza a tentação Mantenha paz da alma num caminho de redenção Cada vida que encontre é mais uma lição Tiro uma lição de vida em cada opção A calma me caracteriza e neutraliza a tentação Mantenha paz da alma num caminho de redenção Cada vida que encontre é mais uma lição Tiro uma lição de vida em cada opção O tempo e o espaço, quando não há espaço para o tempo Deixas ter tempo para o teu espaço e acabas o espaço no tempo Eu vivo preso no trabalho porque necessito de fundos E a vida é o jogo de dados, tudo gira à volta de números Só eu sei o que me custa não vestir do meu lado Eu sei que nem sempre estou presente, mas tento não ser passado Só apareço quando posso e não preciso de uma razão Eu posso não vos ver no alto, mas não vos deixo no chão E já ouvi quem considerei amigo, mas nem sempre soube se eu era Lens estão em dívida comigo, nunca estei pago na mesma moeda Não é só uma atitude, é todo um aglomerado de histórias Quando cansas de dar descontos, tens direito à tua reforma E este mundo é doentio, fomenta o meu receio A mentira é a única verdade que eu encontro no meu meio Ele já me tirou tudo o que tinha, mas nunca me senti vencido Porque até uma mão vazia se pode tornar-me um punho irquido A calma me caracteriza e neutraliza a tentação Mantenha paz da alma num caminho de redenção Cada vida que encontre é mais uma lição Tiro uma lição de vida em cada opção A calma me caracteriza e neutraliza a tentação Mantenha paz da alma num caminho de redenção Cada vida que encontre é mais uma lição Tiro uma lição de vida em cada opção Eu mantenho o que digo, não adiro ao consumismo Quando escrevo é com sentido, nem a tinta desperdizo Sigo um percurso de redenção pelos meus erros Por muito que hajas errado cedo, nunca é tarde para agir certo É a calma que me caracteriza e não vacilo Quando apertado entre a espada e a parede Há sempre fuga pelos lados Todos caminham de cabeça erguida Por terem nojo de olhar para baixo Sou caminho de cabeça erguida por conhecer o chão Calco, protejo-me da sociedade Por isso sim sou antisocial Sou demasiado profundo para um mundo superficial Aprendi que todos temos virtudes apontadas para um fim Que eu não sou superior a ninguém e ninguém é superior a mim Cada entrave é uma lição, faço questão de recordá-las Guardo as pedras do meu sapato para ter o prazer de pisá-las Não tenho nada a perder, traço o meu rumo sozinho Porque se a morte é o meu destino, eu não me perco no caminho A calma me caracteriza e neutraliza a tentação Mantenha paz da alma num caminho de redenção Cada vida que encontre é mais uma lição Tiro uma lição de vida em cada opção A calma me caracteriza e neutraliza a tentação Mantenha paz da alma num caminho de redenção Cada vida que encontre é mais uma lição Tiro uma lição de vida em cada opção Acera, acera, acera Significa que a raiva origina danos e perda E essa é a minha filosofia de vida Filho da verdade E essa é a minha filosofia de vida em cada opção E essa é a minha filosofia de vida em cada opção